Olá pessoal, sou o professor Fabrício Fontes, vou ministrar para vocês uma aula sobre Heráclito de Éfeso. Heráclito é um dos filósofos pré-socráticos mais influentes, mais importantes. Ele é aproximadamente contemporâneo a Parmênides, que a tradição passou a ver como seu rival intelectual, embora talvez eles não tivessem muito conhecimento um do outro, já que viviam em regiões distintas do mundo grego. Heráclito vivia na Jônia, cidade de Éfeso, fica próxima a Mileto, de Itália, Anaximandra, Anaximenes. E o Parmênides viveu na Itália, no sul da Itália, região chamada Magna Grécia. Heráclito ficou famoso ao afirmar a mutabilidade de todas as coisas, ao ressaltar essa mutabilidade. Outros pré-socráticos anteriores a ele, por exemplo, Anaximandro, já tinham afirmado que as coisas mudam, que o mundo se transforma. Porém, Heráclito destaca aquilo que permanece nessa mudança, aquilo que a determina e a mantém em medidas. Ele é talvez o primeiro a elaborar de modo mais claro a ideia de uma lei, o processo que preside todo o mundo natural, preside todas as mudanças das coisas. Então, nesse fluir constante, nessa mudança de tudo, aquilo que permanece é o Logos, aquilo que não muda, é o próprio fato dessa mudança ser regular, dela ser constante e estar dentro de uma certa racionalidade. Aqui é a data aproximada de nascimento e morte de Heráclito. O que se sabe acerca dessa época em que ele viveu é que, aproximadamente, ele tinha 40 anos, por volta do ano 500 a.C. E a sua Acme seria o período de florescimento, o período de máxima atividade do filósofo. Essa pintura mostra o Heráclito enquanto o filósofo que chora. Isso era uma coisa da tradição, que via Heráclito como um homem pessimista, e a sua contrapartida seria o filósofo Demóclito, que é representado como o filósofo que ri. Porém, talvez seja algo impróprio, já que a ideia de Heráclito não é uma ideia de pessimismo, é uma ideia de aceitar a ordem natural das coisas. Séculos depois, os filósofos da escola estoica irão, em parte, se inspirar em Heráclito. Eles viam Heráclito como um modelo, pelo menos, acerca da física, do estudo da natureza, já que Heráclito parece antever essa ideia estoica, de você antecipar essa ideia, de que você deve viver de acordo com a natureza. Aqui, a cidade de Éfeso, as ruínas da cidade de Éfeso, na Jônia. Heráclito, natural de Éfeso, descendia de uma família nobre, de fundadores da cidade. Isso num período em que as cidades da Grécia estavam numa transição de um modelo político predominantemente aristocrático, ou monárquico, em várias, para um modelo político democrático. Heráclito, sendo uma família da nobreza, ele teria, portanto, segundo a tradição mais arcaica, direito político. Teria direitos políticos maiores do que outros seus concidadãos. Porém, ele se recusou a interferir na política da cidade, possivelmente porque ele não via com bons olhos os seus compatriotas. A cidade de Éfeso, então, era uma das maiores cidades da Grécia. Cidade próspera, comercial, próxima a Mileto, onde surgiu a filosofia, com Tales e os seus continuadores. Então, Heráclito, talvez, ele tenha se inspirado, em parte, tenha sido influenciado por esses filósofos da escola de Mileto. É que o pessoal visitando as ruínas dela existiu por vários séculos como uma importante cidade. Por exemplo, é citada na Bíblia, no Novo Testamento, como uma das cidades ali onde eles vão pregar. Então, uma das coisas que se destaca na visão dos antigos de Heráclito é esse desprezo que ele tem pelo modo de vida das outras pessoas ali de Éfeso. Provavelmente não por conta dele ser de uma família nobre, mas pelo modo como ele via essas pessoas vivendo. Talvez por não se interessarem em conhecer a realidade, em conhecer o logos de que ele fala. Aqui uma citação de Diógenes Laércio, Duvidas e Doutrinas, sobre Heráclito. Foi excepcionalmente altivo e arrogante, como claramente se vê também pelo seu livro, onde diz Ele critica Exíldo em outras passagens. Por exemplo, Exíldo distingue o dia e a noite como deuses. E Heráclito vai dizer que o dia e a noite é uma coisa só. E Exíldo fala como se fossem dois. Talvez no caso de Pitágoras, o modo de cultuar os deuses, já que, assim como o próprio Xenófones, o Heráclito irá criticar o modo como os gregos da religião tradicional prestavam culto e concebiam a divindade. E o Diógenes prossegue. Desde criança, era alvo de admiração. Quando ainda jovem, dizia que não sabia nada. Feito homem, declarou que sabia tudo. De ninguém aprendeu, mas, dizia, foi a si próprio que se procurou e tudo aprendeu de si mesmo. Retirado no tempo de Ártemis, divertia-se em jogar com as crianças. E, acercando-se dele os efésios, perguntou-lhes, De que vos admirais, perversos? Que é melhor, fazer isso ou administrar a república convosco? Ele achava melhor ficar lá brincando com as crianças, do que se envolver na política. Aqui outra pintura que mostra Heráclito como filósofo que chora, ou ser considerado como melancólico. Isso aí, em parte, se originou de Teofrasto, discípulo de Aristóteles, continuador da escola peripatética, que fala do Heráclito. Segundo alguns, essa ideia do choro seria uma alusão até ao fluir da água, do rio, já que Heráclito vai usar o rio como uma metáfora da mudança, desse fluir constante de tudo. Heráclito, pelo que se sabe, dito, por exemplo, por Diós de Laércio, escreveu uma obra que ficou conhecida como Sobre a Natureza, e ele escreveu em prosa, num estilo de difícil compreensão, tendo por isso sido chamado de Spoteinus, o obscuro. O Heráclito escreveu, já para os antigos que viram o livro dele inteiro, de um modo difícil de entender, de um modo obscuro, e, segundo muitos, propositalmente, já que ele, em parte, não queria que pessoas ignorantes vissem seu livro, e não entendessem, e aí criticassem aquilo que achassem ter compreendido, mas, em parte, também, talvez pelo modo como ele via, como deveria ser o conhecimento das coisas. Ele faz alusão, por exemplo, ao Oráculo de Delfos, que nem oculta e nem revela totalmente, mas indica. Ou seja, a verdade seria algo que você entrevê, que você pode apenas indicar. Não seria, pelo menos para a razão humana, algo perfeitamente compreensível. O livro a ele atribuído chama-se Sobre a Natureza, Perifísios, Acerca da Natureza, com base no seu conteúdo principal, e divide-se em três discursos, do universo, da política e da teologia. Segundo comentadores, estudiosos, essa divisão que Diós Laer se apresenta não seria uma divisão presente no próprio escrito de Heráclito, mas seria algo resultado de uma organização posterior, talvez uma compilação de fragmentos. dedicou-o e colocou-o no templo de Ártemis, segundo a opinião de alguns, tendo propositalmente escrito de maneira bastante obscura, a fim de que só as pessoas de prestígio e influência tivessem acesso a ele e não fosse facilmente menosprezado pela populaça. Ártemis é a deusa da caça, então talvez ele quisesse que pessoas fossem lá caçar essa entrevisão do que seria a natureza. O livro de Heráclito não sobreviveu inteiro até nosso tempo. O primeiro que teve seus livros preservados de forma completa foi Platão. Só que na época de Sócrates, o livro de Heráclito estava disponível, e Sócrates o teria lido. Aí ele disse, Então já para os antigos, conhecendo muito melhor do que é possível hoje, como que uma pessoa da época pensaria e se expressaria, mesmo eles não conseguiam interpretar com muita clareza esse livro de Heráclito. Segundo Diós Laércio, A obra de Heráclito dividia-se então em três partes, do universo, política e teologia, uma divisão que talvez derive de uma organização posterior, dos temas que ele fala ali. Uma coisa a se notar de Heráclito, que o distingue de outros, é que ele é o pensador pré-socrático de quem restaram mais fragmentos, com exceção possível de Demócrito. Certamente muito mais sobrou dele do que, por exemplo, de Anaximandro, que se sabe que também escreveu um livro. E a maior parte do que Heráclito escreveu e que sobreviveu, está na forma de aforismos, ou pequenas frases, gnomos, que seriam uma frase de sabedoria, curta, breve. A ideia de Heráclito que causou mais forte impressão e que foi mais discutida pelos seus sucessores foi a ideia de que tudo flui, tal como um rio. Isso aí, por exemplo, é dito por Platão, no Teto Teto, comentando Heráclito. O Heráclito, segundo essa concepção de Platão, que depois é retomado por Aristóteles e Telfrasto, afirmou que tudo está em constante mudança e nada permanece igual. Tudo flui, tudo muda, tal como um rio, que nunca é o mesmo, ele está sempre se modificando. A mudança, por vezes, é perceptível a nós. É uma coisa que ocorre num tempo que é compreensível ao ser humano, por exemplo, uma fruta que apodrece. Agora, mesmo algo que aparentemente é imutável, nós podemos compreender racionalmente que ele muda. Por exemplo, uma grande geleira que se derrete ao longo de séculos. Existe uma tradição que conta que antes ela era muito maior do que agora. Ora, você sabe que ela não existia no momento e no instante seguinte deixou de ser, derreteu inteira. Ela foi derretendo muito lentamente, muito gradualmente, ou então uma estátua de mármore que se degrada muito lentamente ao longo de séculos. Porém, mesmo nesses casos, a mudança está ocorrendo constantemente, ainda que escape a nós. Essa seria a interpretação que Platão e Aristóteles dão a essa concepção de Heráclito, de um fluxo constante de todas as coisas, uma mudança permanente em tudo. Aqui uma citação de Platão, do Crátilo. Heráclito diz, em alguma passagem, que todas as coisas se movem e nada permanece imóvel. E ao comparar os seres com a corrente de um rio, afirma que não poderia entrar duas vezes no mesmo rio. Aqui é uma citação famosa. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Bom, o rio, o que ele é? Ele é aquele curso ali, aquela parte de terra que foi cavada, ou ele é a água fluindo? Nos dois casos, poderia dizer que ele não é o mesmo, já que a água é sempre nova, ela vai sempre se renovando, e o próprio curso, onde ele segue, ele se modifica lentamente. Por exemplo, existem alguns rios, que se modificaram drasticamente, ao longo da história. Algumas cidades antigas, por exemplo, a cidade da Babilônia, ela, na época, existia às margens de um rio. Esse rio hoje está a vários quilômetros de distância, de modo que algumas cidades, elas pereciam, devido à água, que pereciam depois de milênios, devido à água, que se tornou muito distante, para permitir a existência delas. Porém, não só o rio é outro. A pessoa que vai entrar nele, na segunda vez que entra, já é outra, ela já é diferente. Uma pessoa, ela vai mudando gradualmente, ao longo da sua vida, só que mesmo de um instante para outro, se a mudança não vai ser algo que ocorre de súbito, mas que é gradual, mesmo de uma entrada para outra no rio, ela já está ligeiramente diferente. Então, o rio já é outro, e aquele que entra também já é outro, de modo que você não pode entrar duas vezes no mesmo rio. E o Crátilo, que seria uma pessoa que teria seguido e até extrapolado essas teorias de Arácter, teria dito que você não pode entrar sequer uma vez nesse rio, já que a mudança é tão ampla, que nem uma vez você pode entrar. Para os que entrem nos mesmos rios, outras e outras são as águas que por eles correm, dispersam-se e reúnem-se, juntas vêm para longe, fluem, aproximam-se e afastam-se. Ou seja, o rio vai mudando. Aqui o rio não é a única coisa que muda, é o mundo inteiro que está em fluxo. Toda a natureza está em mudança constante. Heráclito retira do universo a tranquilidade e a estabilidade, pois é próprio dos mortos, e atribuía movimento a todos os seres, eterno aos eternos, perecível aos perecíveis. Se essa citação aqui está correta, se pode perceber que talvez Aristóteles tenha pego de Heráclito a essa ideia de que existe um tipo de movimento que é eterno, que seria dos seres que são eternos, ou seja, movimento do céu, digamos, e o movimento perecível, que é dos seres que são perecíveis, movimentos no mundo que nós percebemos, dos animais. Também é interessante notar essa ideia de que a tranquilidade e a estabilidade não é própria de um ser vivo. Heráclito tem a ideia de guerra, ou conflito, ou movimento, só que harmônico, de certo modo, derivado de um conflito, como sendo característico do mundo natural. No caso também, que característico do ser vivo, o ser quando se torna completamente imóvel, assim como Parmênides tinha afirmado que seria o ser, ele não pode ter vida. A estabilidade é incompatível com a vida. Os homens dão sempre mostras de não compreenderem que o logos é como eu o descrevo, tanto antes de o terem ouvido, como depois. Heráclito fala de modo enigmático, ele usa a palavra logos. Logos significa o discurso, o pensamento, mas também a razão, no sentido de proporção. Logos seria essa constância que define toda a mudança do mundo, que determina a mudança do mundo, porque essa mutabilidade, esse devir, ele não é irracional, ele não é incompreensível de todo, embora os homens não o compreendam, não porque a coisa em si seja caótica, mas é uma mudança que se dá em medidas, é um logos, é algo que é compreensível a razão daquele que pensar adequadamente, daquele que, tal como Heráclito, haver descoberto a verdade, ou daquele que entender ao ouvir de quem a descobriu. Ele diz, Heráclito tem a ideia de que existe uma verdade, ou existe uma compreensão que é universal. O homem, empregando a sua capacidade adequadamente, ele veria essa compreensão que é universal, que seria a mesma para todos. Porém, eles são como pessoas sem experiência, são como inocentes, eles veem cada um segundo aquilo que lhes parece. ou seja, é como se, ao invés de todos tentarem aprender o logos, essa unidade da compreensão, que é a unidade do próprio fluir do mundo, cada um tem a sua opinião acerca de todas as coisas, e nenhum consegue distinguir e explicar o que é a coisa, não o que lhe parece, simplesmente. E essa imagem que ficou conhecida, que mostra um vestido que algumas pessoas veem como azul e preto, outras veem como branco e dourado. O vestido é o mesmo, só que pessoas diferentes veem de modo diferente. Mesmo caso aqui com esse sapato. Algumas pessoas o veem como rosa e branco, outras como azul. Por isso, é necessário seguir o comum. Mas, se bem que o logo seja comum, a maioria vive como se tivesse uma compreensão particular. Heráclito, é obscuro, tanto por seu propósito, de não querer explicar tudo, mas deixar entrever a verdade, tanto pelo fato de que ele é antigo, ele não tinha ainda uma linguagem já bem desenvolvida, que vai ser desenvolvida com o prosseguimento da história da filosofia. O logos comum seria, talvez, o modo de entender as coisas de modo objetivo, você pode pensar. O logos é o que preside o processo cósmico, a mudança constante, a harmonia de contrários. E ele é comum, ou seja, é o mesmo. Ele reina sobre todo o universo. E o homem, cada um com seu logos particular, não compreende como deveria. Eles deveriam compreender todos do mesmo modo, já que a coisa em si é a mesma. dando ouvidos não a mim, mas ao logos, é avisado concordar em que todas as coisas são uma. Em que sentido tudo é um? Não parece ser no mesmo que dirá Parmênides, que fala o ser é um, afirma a unidade total do ser, mas, nesse caso, todas são uma, que todas são explicáveis de um mesmo modo, todas são regidas por uma mesma lei. Em algumas passagens, ao invés de logos, ele usa lei. E a própria palavra logos, no sentido de razão, algo que determina proporções, medidas, pode ter esse sentido também, semelhante a isso, de lei, de nomos. Quem ouvir tal coisa, percebendo que não é simplesmente Heráclito falando, ou seja, não é a sua opinião, mas é tal como o mundo é, tal como ele funciona, então entenderá que tudo é um, ou seja, tudo ocorre segundo o mesmo molte, o mesmo modo de funcionar, que é apreensível ao homem. As coisas tomadas em conjunto são o todo e o não todo, algo que se reúne e se separa, está em consonância e em dissonância, de todas as coisas provém uma unidade, e de uma unidade todas as coisas. o Heráclito, depois, o Hegel vai ver nele o surgimento da dialética, essa ideia de ter os dois contrários que derivam deles uma terceira coisa na visão de Hegel, só que na visão aqui de Heráclito, ele vê os dois contrários como o mesmo, por exemplo, ele vai dizer depois que frio e quente são o mesmo, como assim, eles não são opostos? Agora, frio e quente é um contínuo de temperatura, então a temperatura é aquilo que é o mesmo, se torna o frio, se torna quente, o quente se torna frio, do mesmo modo, a unidade do ser, ela deriva a multiplicidade, da multiplicidade deriva a unidade, só que elas não são coisas distintas, elas são como um espectro, como algo que muda de um ponto a outro, como uma mudança de uma mesma coisa. Diz Heráclito, a água do mar é a mais pura e a mais poluída, para os peixes é potável e salutar, mas para os homens é impotável e deletéria, ou seja, uma mesma coisa é duas, simultaneamente, a água que é pura e que é impura ao mesmo tempo, o contrário de uma coisa não é algo totalmente distinto dela, o mesmo pode ter em si opostos. Outra semelhante, ele diz, o caminho a subir e a descer é um e o mesmo. De certo modo, se pode dizer que o elemento primordial para Heráclito é o fogo, porém não exatamente do mesmo modo como Tales disse que era a água ou Anaximenes que era o ar. O fogo para ele é tanto um elemento real do mundo quanto um símbolo, um símbolo desse Logos e também é visto como algo, possivelmente visto como algo que ocasiona a mudança. Por quê? Em primeiro lugar, o fogo ele é sempre em movimento, o fogo é sempre vivo, ele compara o mundo ao fogo, que acende-se em medidas e apaga-se em medidas. e além disso, o fogo ele é sempre algo sendo consumido, tem ali um combustível, ali uma madeira, por exemplo, que é consumida e é transformada, transformada em fumaça, por exemplo. O fogo pode derreter o ferro, então ele transforma o sólido em líquido. O fogo, então, como um elemento que é sempre móvel e como um elemento que transforma, que modifica tudo. O fogo Heráclito diz O Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome, todos os contrários é o que isto significa. Passa por mudanças do mesmo modo que o fogo, quando misturado com especiarias, é designado segundo o aroma de cada uma delas. Ele usa a palavra que o Deus, mas alguns comentadores interpretam como intercambiável com o logos ou o fogo. Ou seja, esse elemento primordial, não necessariamente destacando o seu aspecto material, mas a sua função, aquilo que ocasiona a mudança segundo esses pares de contrários. O que é a passagem do dia para a noite? não é, segundo Heráclito, tal como pensava Exíodo, que a noite é uma coisa, o dia é outra. É um ciclo. O dia se transforma em noite, depois a noite se transforma em dia, mas é uma mesma coisa. No mesmo caso, as estações, o inverno e verão, ou a guerra e a paz, tudo isso ele vê como um par de opostos, de opostos, e não é cada um distinto do outro, mas eles estão unidos e um se transforma no outro e depois novamente o mesmo. Ele compara aqui com o fogo que se altera quando misturado com especiarias, mas permanece ainda tendo fogo queimando ali, por exemplo, o incenso, aí vai ter um odor diferente, vai ser designado de acordo com o aroma, porém a coisa primeira ainda continua idêntica. Esta ordem do mundo, a mesma de todos, não a criou nenhum dos deuses, nem dos homens, mas sempre existiu e existe e há de existir. Um fogo sempre vivo que se acende com medida e com medida se extingue. Então, ele vê o mundo como um cosmos, algo ordenado e que é regido por uma lei de mudança, a mudança que ocorre em tudo, por exemplo, a mudança das estações do dia para a noite e tudo mais, elas não ocorrem de modo fortuito, mas elas ocorrem com medidas, é como um fogo que se acende e se apaga em medida, em proporção. Alguns comentadores compreendem isso como que o mundo inteiro é concebido como uma totalidade seria algo semelhante ao ser imóvel ali, o todo, porque quando uma coisa se altera em uma parte, ela ocasiona que em outra parte haja uma alteração contrária, por exemplo, que se em uma parte fica quente, tem que corresponder em outra parte o frio e assim com os outros contrários, porque se uma coisa só predominasse, aí não existiria o mundo, não existiria a distinção das coisas, se fosse tudo, por exemplo, apenas o quente ou apenas o frio, não poderia haver essa ordem do mundo e o mundo, o cosmos, segundo Heráclito, não é criado, a ordem das coisas, a lei que preside tudo, o logos, não é uma coisa criada, é uma coisa que sempre existiu, portanto, eterna, talvez seja uma concepção do mundo enquanto algo eterno, eterno, porém, mutável, constantemente, aqui um fragmento que talvez explicite melhor a teoria física dele propriamente, aqui concebendo o fogo como um dos elementos, o principal elemento, as mudanças do fogo, em primeiro lugar, o mar, e do mar, a metade, é terra, e a outra metade, o que queima, isto é, o raio ou o fogo, a terra, dispersa-se em mar, e mede-se de modo a formar a mesma proporção que existia antes de se transformar em terra, a ideia de que nunca vai ter um predomínio total, foi até fazer um paralelo com o que se verá depois com o Impédocles, que colocava dois elementos ali, elementos não materiais, mas o amor e o ódio, filia e neicos, como forças motrizes da natureza, um par de opostos que nunca pode haver uma predominância total de um, porque quando há essa predominância, não há o mundo, e quando, segundo o Impédocles, ela ocorreria, só que ela ocorreria sempre de modo passageiro, porque logo o outro oposto iria predominar, e depois cederia o lugar no ciclo eterno. Aqui Heráclito parece descrever, nesse fragmento, o modo como a terra se forma, como a terra se altera. Todas as coisas são uma igual troca pelo fogo, e o fogo por todas as coisas, como as mercadorias o são pelo ouro, e o ouro pelas mercadorias. Heráclito compara aqui o fogo à moeda de troca, assim como se troca o ouro por qualquer outra coisa, o fogo é trocável pelos outros elementos, ou seja, o fogo, nesse aspecto aqui, parece ser como o ar de Anaximenes, já que o fogo se transformaria em cada coisa, como ele cita no outro fragmento, transforma no mar, na água do mar, se transforma em terra. Então, nessas passagens aqui, a gente vê o fogo como o elemento primordial para Heráclito. Vive fogo à morte da terra, ar vive à morte do fogo, água vive à morte de ar, terra à de água. A ideia de que uma coisa se transforma na outra e a vida de uma é a morte de outra. Morte de fogo, gênese para o ar, morte de ar, gênese para a água. E ainda, lembrar-se sempre do dito de Heráclito, diz Marco Aurélio, que a morte de terra é tornar-se água, morte de água é tornar-se ar, de ar fogo e vice-versa. Então, para Heráclito, a morte ou destruição de uma coisa pode ser o nascimento ou surgimento de outra. É uma ideia que está também em outros pré-socráticos. A ideia que talvez de que a matéria não é destruída, e que a existência ela não passa para a inexistência, mas passa para outro tipo de existência, ou seja, uma coisa se transforma em outra e a morte de uma é vida para a outra. Tal como, por exemplo, aqui, os fungos que vivem a partir de árvores mortas. A morte dessas árvores é a vida para esses cogumelos. E como uma mesma coisa, existem em nós a vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a velhice, pois estas coisas, quando mudam, são aquelas, e aquelas, quando mudam, são estas. De novo, essa ideia de pares e de contrários que são uma mesma coisa, contrários que são como o caminho que é para cima e para baixo, é um caminho só que segue nas duas gerações. Velhice e juventude são estados de idade. Então, eles são a mesma coisa e são no mesmo indivíduo. Fragmento de Heráclito. Tempo é criança brincando, jogando. De criança, o reinado. Fragmento mais enigmático. Talvez uma visão trágica do mundo, de que o tempo é como que brincasse conosco. um jogo de criança. Aqui, sobre harmonia de contrários. Heráclito dizendo que o contrário é convergente e dos divergentes nasce a mais bela harmonia e tudo segundo a discórdia. essa é uma das teses também que ficaram famosas de Heráclito. A ideia de que a harmonia é produzida pelos contrários. Aqui no instrumento musical, a música, a harmonia, é derivada de tensões opostas, porque as cordas têm que estar esticadas e elas ao serem tocadas é como se fosse um movimento. Elas estavam antes em repouso e são postas num movimento violento. Porém, dessa tensão surge a harmonia e os contrários, os elementos do mundo que são distintos e opostos, o calor e o frio, a juventude, a velhice, tudo isso em conjunto existe de modo harmônico. não predomina nunca uma coisa só, mas sempre está a coisa e o seu oposto. E tudo segundo a discórdia, ou seja, uma guerra, não há uma estabilidade, há sempre mutabilidade, e a mudança é sempre de uma coisa para o seu oposto que depois retorna de novo aquilo que era. Do conflito entre os contrários nasce a harmonia, como no instrumento musical. Essa imagem aqui, uma batida violenta ali no instrumento. Só que se o instrumento fosse ser deixado sempre em paz, sempre imóvel, não haveria música, não haveria harmonia. Do mesmo modo, então, se não houvesse, por exemplo, a morte, não haveria a vida. Se não houvesse a velhice, não haveria a juventude. Sem um contrário, não pode haver o outro. o mundo só existe desse modo, como uma harmonia de contrários, um conflito, conflito que ao mesmo tempo é harmonia. Aqui, uma outra comparação. Eles não compreendem como é que o que está em desacordo concorda consigo mesmo. A letra como o que estando separado se reúne consigo mesmo. Há uma conexão de tensões opostas, como no caso do arco e da lira. Uma tensão ali que o arco tem que estar quase como se fosse para se quebrar, ele está tensionado. A corda tem que estar esticada, porque se não for assim, não vai produzir o som. É necessário saber que a guerra é comum e que a justiça é discórdia e que tudo acontece mediante discórdia e necessidade. Não se pode evitar nenhum dos pares de opostos, não se pode evitar nada que existe no mundo, porque tudo é necessário, tudo ocorre segundo um princípio eterno, algo imutável. A guerra é a origem de todas as coisas e de todas ela é soberana e a uns ela apresenta os como deuses, a outros como homens. De uns ela faz escravo, de outros homens livres. Conflito como a mãe de todas as coisas, a origem de tudo, a guerra, a guerra que no caso, aquilo que é próprio do que existe, aquilo que é próprio do que é vivo, a estabilidade é incompatível com a existência. Aí no conflito se determina o que cada coisa é. Esse conflito é usado aqui tanto de modo metafórico quanto o conflito talvez humano. O que determina que um homem seja escravo e o outro livre? Alguns gregos pensavam que existiam escravos por natureza. Aristóteles, por exemplo, chegou a dizer isso. Talvez aqui Heráclito esteja propondo da primeira versão da teoria de fizes e nomos que alguns sofistas, por exemplo, antifonte, disseram que não há um escravo por natureza e que o escravo é por nomos, por convenção, por lei. Aquele que é livre poderia ter sido escravo. E para Heráclito aqui, a causa de um ser de outro modo e outro não é o conflito. Conflito como princípio movente e princípio determinante da existência. Os estoicos se apoderaram de algumas teorias de Heráclito, utilizaram, desenvolveram, porém, uma coisa conhecida que eles alegavam que teria derivado de Heráclito seria a ideia de que o mundo passa por um ciclo eterno de surgimento e destruição. Uma doutrina estoica que diz o seguinte, o mundo não é criado, ele não surgiu em nenhum momento, porém, ele também não é eterno, mudando apenas na sua configuração mais externa, como por exemplo pensava Aristóteles. O mundo para eles surge, existe por algum tempo, muito tempo da concepção humana, depois ele perece numa grande conflagração, um mundo consumido pelo fogo, depois de novo ele ressurge da mesma matéria, e novamente esse ciclo se repete infinito às vezes no tempo infinito. Segundo os históricos, Zenão, por exemplo, isso aí deveria ser derivado de Heráclito, só que alguns pensadores viram que não é possível determinar com certeza se de fato é uma doutrina de Heráclito ou não. Aqui um fragmento sobre o Sol. O Sol é novo todos os dias. Heráclito pensava que o Sol se renovava sempre. Na interpretação que Aristóteles deu a isso, ele imagina algo como uma abóboda que teria ali várias concavidades e essas concavidades seriam se encher de fogo. As menores seriam as estrelas, a maior seria o Sol. E ao pôr-se o Sol, aquela concavidade se esvaziaria para de novo no próximo dia se encher de fogo. Tal modo que nessa concepção o Sol seria sempre novo todos os dias. O Sol não transporar os seus limites. Caso contrário, as eríneas executoras da justiça saberão descobri-lo. Aqui ele parece usar as eríneas de modo metafórico, ou seja, o cosmos é governado por leis invariáveis. As coisas ocorrem de um modo previsível. O Sol não vai de repente percorrer uma órbita diferente do que percorre. Não vai ficar mais próximo ou mais distante da Terra porque ele se desloca, ele faz seu percurso aparente no céu segundo uma lei, segundo certos limites. A sabedoria consiste numa só coisa, em conhecer com juízo verdadeiro, como todas as coisas são governadas através de tudo. Para alguns esse é o fragmento principal de Heráclito, não a ideia de mudança, mas que estaria até acima disso. A sabedoria suprema é conhecer que tudo é governado através de tudo. Tudo é conduzido por um Logos, por uma razão, por uma proporção, por uma medida. Ou seja, é aqui a ideia de que a natureza é constante, a natureza é mutável, é transformação, só que essa transformação existe de modo harmônico, mesmo o conflito pode ser concebido harmoniosamente. Ele diz uma só coisa, a única verdadeiramente sábia, consente e não consente em ser chamada pelo nome de Zeus. Que coisa seria essa? Seria o Logos ou o Nomos, a razão ou a lei, aquilo que governa todo o cosmos, toda a existência. Ela é verdadeiramente sábia em que sentido? No sentido de que ela compreende ou no sentido de que ela é compreensível? Ela consente e não consente em ser chamada pelo nome de Zeus, ou seja, ela é divina, mas não na concepção comum, popular que se tinha dos deuses. Tanto ela é digna do nome de Zeus, mas ao mesmo tempo não é um deus tal como o povo concebia. De noite o homem acende uma luz para si próprio ao extinguir-se-lhe a visão. Em vida está em contato com o que é morto, quando dorme e com o que dorme, quando acordado. Fragmento enigmático falando do sono, outra versão desse fragmento, a tradução, tudo o que vemos dormindo é sono e tudo que vemos despertos é morte. uma possível interpretação é que a alma humana é concebida por Heráclito como uma porção do fogo geral do cosmos, uma porção desse logos maior que se confunde com o próprio fogo. Então, o homem dormindo se fecha em seu próprio mundo, então ele só vê o que está nele, só vê o sonho. Agora, que ele vê esperto seria morte. Essa ideia de que em vida está em contato com o que é morto, talvez uma crença de que a alma sendo um fogo, veremos um fragmento que diz isso aqui, ela não perece totalmente, mas ela retorna ao fogo geral que perfaz o cosmos. aqui uma possível explicação para esse fragmento enigmático de Heráclito, dada por Sexto Empírico, que foi um cético. Segundo Heráclito, tornamos-nos inteligentes por inalação desta razão divina, o logos, esse fogo, através da respiração, e esquecidos quando a dormir. Mas recuperamos os sentidos ao acordar de novo. É que, durante o sono, quando os canais da percepção estão fechados, o nosso espírito separa-se do seu parentesco com o circundante, e a respiração é o único ponto de ligação que se conserva, como uma espécie de raiz. Ao ser separado, o nosso espírito abandona a sua anterior capacidade de memória. mas, no estado de vigília, assoma de novo através dos canais de percepção, como através de uma espécie de janela, e, ao deparar-se com o circundante, reveste-se de seu poder de raciocínio. Talvez a ideia de que, ao estar acordado, ao estar com os olhos abertos, você está como que recebendo um pouco desse logos divino, universal, desse fogo, enquanto que, ao dormir com os olhos fechados, o seu recebe apenas por meio da respiração, então recebe menos. Por isso, ao dormir, a sua razão estaria menor, estaria mais fechada, e ao despertar, você capta esse logos universal. Para as almas, a morte é transformar-se em água. Para a água, a morte é transformar-se em terra. A água nasce da terra, e da água a alma. Heráclito tem a ideia de que tudo se transforma a partir do fogo, e a alma boa seria uma alma seca, uma alma que é mais fogo, mais quente. A alma úmida seria um estado patológico. A morte total da alma é transformar-se em água. Aqui ele diz, uma alma seca é mais sábia e melhor, já que o logos universal, a lei geral, é um fogo, é quente, seco. Uma alma boa, uma alma que compreende bem as coisas, que é mais sábia, ela é mais seca. Por isso diz também que Heráclito parecia se opor à embriaguez. Ele pensava que o homem quando bebe ele tem a sua alma umedecida, a alma fica molhada, fica mais próxima da água, portanto mais próxima do que para a alma é a morte e aí se torna inferior. Um homem quando embriagado deixa-se conduzir por uma criança inexperiente a vacilar e sem saber para onde vai com a alma úmida. Não é possível descobrir os limites da alma, mesmo percorrendo todos os caminhos. Tão profunda medida ela tem. Aqui talvez se refira a alma no sentido geral, esse logos que preside todo o cosmos ou talvez a alma humana e no caso aqui a medida seria não medida material mas medida daquilo que a alma pode abarcar. É que as melhores mortes obtêm melhores porções segundo Heráclito. Nesse fragmento aqui o Heráclito não se distancia tanto de Exíodo ele diz algo muito semelhante. Na crença tradicional os melhores se tornariam os daimones seriam os espíritos que zelam pela humanidade que perdurariam por mais tempo. Segundo interpretação mais materialista seria a ideia de que os melhores tendo almas mais secas essas almas perduram mais então elas têm uma porção melhor na sua morte tem uma duração maior porém não eterna já que voltaria de novo para o fogo geral ou então é apenas uma passagem metafórica a melhor porção aqui seria a porção de honra talvez uma passagem que fala sobre a lei o nomos o povo deve combater pela lei como se das muralhas da sua cidade se tratasse as cidades antigas eram todas muradas e não existiam armas de fogo então numa ocasião de guerra uma muralha protegia muito bem a cidade e o povo lutava pela muralha lutando pela cidade porque Heráclito vê a lei como algo que protege a cidade mais do que esses muros que a circundam talvez porque a lei mantém unida a cidade mantém unidos os cidadãos e desse modo a preserva de modo muito mais duradouro do que os muros aqui um contraste novamente um contraste que permite ver o seu oposto a doença torna a saúde agradável e boa como a fome a saciedade a fadiga o descanso seres humanos querem apenas o bom que é apenas a saúde que é apenas a saciedade o descanso só que se não existissem seus opostos se não existisse a doença você não saberia o que é saúde sem a fadiga não se perceberia o descanso como uma coisa boa então os opostos são igualmente necessários aqui sobre os cultos prestados aos deuses em vão se purificam do crime de sangue conspurcando-se com sangue como se todo aquele que se lançasse ao lodo pretendesse lavar-se do lodo seria tido por louco se alguém desse com ele a fazer tal coisa demais eles dirigem preces a estas estátuas como se falassem com casas sem reconhecerem a verdadeira natureza dos deuses e dos heróis existiam alguns cultos na Grécia que por exemplo as pessoas purificavam-se com sangue de boi que é uma cerimônia que ficou conhecida fazer o sacrifício de um boi acima de uma grade e os fiéis ali ficavam embaixo e recebiam o sangue que derramava e acreditavam que esse sangue os purificaria aí Arácto diz é como alguém que está sujo de lama e vai lá se lavar na lama não faz sentido e do mesmo modo ele vê que as pessoas que prestavam culto às estátuas dos deuses eram como os loucos que falam com as casas essas pessoas não compreendem o que é a divindade se conhecessem verdadeiramente a natureza dos deuses não prestariam culto desse modo aqui um fragmento sobre a felicidade Heráclito disse que se a felicidade estivesse nos prazeres do corpo diríamos felizes os bois quando encontram ervilha para comer o povo que Heráclito despreza vê no prazer o objetivo máximo da vida prazer corpóreo é a felicidade na concepção deles só que Heráclito vê isso como errôneo se fosse assim então o boi quando está farto de comer é feliz a felicidade humana não pode comparar-se à felicidade de um animal que não participa desse logos universal felicidade do homem deve ser algo superior deve ser de fato a compreensão das coisas pois uma só coisa escolhem os melhores contra todas as outras um rumor de glória eterna contra as coisas mortais mas a maioria está empanturrada como animais esse aqui por exemplo da estátua escolheu um rumor de glória eterna é a estátua de Leônidas posta perto de Esparta as ruínas de Esparta Os piores que Heráclito certamente via como a maioria escolhem uma vida inferior à vida humana escolhem uma vida de animal sem panturrar prazeres os melhores escolhem uma só coisa o que é melhor porcos em lama se comprasem mais do que em água limpa o que você é enquanto indivíduo determina aquilo de que você gosta e vice-versa pra um porco a sujeira é agradável a lama é mais agradável do que a água limpa do mesmo modo pra o indivíduo que tem a alma corrompida algo que é desprezível e mal é agradável mais agradável do que aquilo que é bom lutar lutar contra o coração é difícil pois o que ele quer compra-se a preço de alma aqui coração no sentido de sentimento desejo lutar contra aquilo que se deseja é difícil o preço é a alma difícil porém bom caso aquilo que se deseja é mal pois ouro os que procuram cavam muita terra e o encontram pouco aqui uma foto do famoso garimpo de serra pelada eles cavaram tanto ali que formou uma cratera inclusive formou-se depois um lago nessa região aquilo que é bom é difícil de se encontrar do mesmo modo que o ouro é difícil então você cava procurando ouro encontra muita terra e pouco ouro o que é bom é difícil pois é preciso que de muitas coisas sejam inquiridores os homens amantes da sabedoria o filósofo o amante da sabedoria ele é inquiridor de muitas coisas ele quer saber muitas coisas é um estudioso se bem que para Heráclito o simples fato de você saber muita coisa não te torna inteligente já que nesse caso ele diz teria tornado inteligente Pitágoras e Xenófanes e outros que ele critica pois os olhos são testemunhas mais exatas que os ouvidos talvez aqui a ideia de que a experiência direta é sempre melhor do que a experiência indireta para você aprender uma coisa você pode ouvir alguém te falar ou experimentar por si mesmo e esse segundo é melhor segundo Heráclito o mais belo símio é feio a se confrontar com o gênero humano em outra passagem o Heráclito diz que um homem comparando-se a um deus irá parecer um símio em beleza inteligência e tudo mais talvez a ideia de que a excelência seja relativa um macaco excelente perto de um homem é inferior um homem excelente perto de um deus é inferior um para mim vale mil se for o melhor aqui a visão aristocrática de Heráclito aristocrática no sentido original da palavra da excelência que é melhor vale mais mesmo que seja um só aqui novamente sobre o prazer e a felicidade diverso é o prazer do cavalo do cão do homem tal como Heráclito diz que asnos prefeririam palha a ouro diz Aristóteles na ética anicômica o prazer de cada ser vivo é correspondente à natureza dele o homem inferior tem prazeres inferiores também se pode comparar esse fragmento aqui com o dito pérolas aos porcos dar algo bom pra quem não sabe aproveitar é como dar ouro pra um asno estão iludidos os homens quanto ao conhecimento das coisas visíveis mais ou menos como Homero que foi mais sábio que todos os helenos pois enganaram-no meninos que matando piolhos lhes disseram o que vimos e pegamos é o que largamos e o que não vimos nem pegamos é o que trazemos conosco em outras passagens Heráclito critica Homero talvez aqui mostrando que Homero se deixou enganar por meninos por esse por essa brincadeira o piolho que você pega você joga fora e aquilo que você não pega é o que ficou na sua cabeça pois cães ladram contra os que eles não conhecem qual significado talvez as pessoas falem mal daquilo que elas não conhecem ou critica-se uma ideia antes de se conhecê-la para o Deus são belas todas as coisas e boas e justas mas homens umas tomam como injustas outras como justas Deus aqui possivelmente intercambiável com o Logos a razão universal com a lei universal visto de modo geral o mundo inteiro tudo a realidade é boa e justa porém os homens tem uma percepção particular uma percepção limitada então para eles algumas coisas são injustas outras são más e nessa pintura aqui novamente o Heráclito chorando talvez visto por quem não o tenha compreendido para homens suceder tudo o que querem não é melhor você deseja muitas coisas só que a sua compreensão é limitada é falha muitas vezes você vai querer aquilo que é o mal sem perceber a sua falha compreensão então esse foi Heráclito de Éfeso um dos filósofos pré-socráticos mais influentes Heráclito destaca a ideia de mudança de mutabilidade de todas as coisas compara o universo a realidade com um rio que flui constantemente de modo que não seria possível entrar duas vezes no mesmo rio porque da segunda vez o rio já é outro pois outras águas correram mas você também já é outro não permanece o mesmo a única coisa permanente na realidade seria o próprio processo de mudança um processo que não é aleatório não é irracional mas é regido por uma lei regido por um logos uma razão uma medida tudo transcorre em medidas os opostos para Heráclito não são inteiramente separados eles são como as duas faces de uma moeda o quente o frio a vida a morte são igualmente necessários são parte da realidade por conceber a mudança como essencial o Heráclito fala do fogo como o elemento primordial possivelmente em dois sentidos tanto no sentido físico tal como tinha dito Tales da água o Anaximenes do ar que o fogo se transforma em todas as coisas se transforma em terra a terra em água cada elemento vai se transformar a partir do fogo mas também vê o fogo como um símbolo como um elemento que está em constante movimento e que transforma os outros tem essa ideia de que o mundo é eterno o mundo não é criado por nenhum dos deuses é eterno porém em mudança eterna talvez segundo uma visão já ampliada pelos estoicos a ideia de que o mundo existe ele é regularmente destruído e recomeça também regularmente num ciclo eterno e na realidade como um todo existe um conflito constante uma guerra entre contrários porque a perfeita paz e estabilidade seria incompatível com a existência só que esse conflito ele é necessário e ele é bom porque dele nasce a harmonia a harmonia da natureza a lei natural o ciclo do cosmos tal como a tensão no arco e na lira que gera a harmonia musical então eu encerro por aqui eu agradeço a atenção muito obrigado muito obrigado